Olá, bem-vindo ao Meditando, eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia em um sono profundo e tranquilo, deite-se em uma posição confortável, você está aqui neste momento longe de qualquer problema, de qualquer perigo, você está confortável, está seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Você fecha os seus olhos e presta atenção apenas na minha voz. E se durante esta prática algum pensamento invadir a sua mente, não tem problema, apenas observe ele vindo e deixe que ele vá embora, não se entregue a eles. Apenas deixe que eles se vão e volte a sua atenção na sua respiração ou nas minhas palavras. Vamos soltar agora qualquer tensão que esteja dentro do seu corpo. Inspire profundamente, devagar e solte, visualizando toda a negatividade indo embora com o ar. Se sentindo mais leve e mais seguro. Muito bem. Agora, deixe o seu corpo respirar naturalmente, sem tentar alterar. E volte a sua atenção completamente para a minha voz. Você está no alto de uma escada. Você se aproxima dessa escada. E a cada degrau que você vai descer, você vai entrando mais e mais em um estado profundo de relaxamento. Você desce o primeiro degrau, dez, nove, oito, entrando mais e mais em um estado de relaxamento. Sete, seis, cinco, quatro, sentindo seu corpo completamente relaxado. Um, três, dois, um, e você termina de descer a escada. E o seu corpo se encontra em um profundo estado de relaxamento e conforto. Você está em uma floresta. Uma floresta encantada. E essa floresta encantada certamente não é como uma floresta comum. Ela tem cores diferentes, formas diferentes, animais diferentes e lindos. Flores diferentes e maravilhosas. Observe a floresta por uns instantes. A água cristalina do lago perto de você passa calma e tranquilidade. Você decide caminhar um pouco pela floresta. Caminhe por ela. Você encontra uma pequena fonte de água natural. A água também brilha parecendo mágica. E o som é muito agradável aos seus ouvidos. Um som de água calmo e relaxante. Você decide se sentar próximo a esta fonte para ouvir o som relaxante da água. Você se senta em cima de uma pedra lisa que está ao lado da fonte. Os raios de sol batem em sua pele suavemente, aquecendo o seu corpo e te enviando a energia do sol. Uma brisa leve e suave bate em seu corpo, mantendo você com uma temperatura agradável. E enquanto está sentado neste local, você vai ouvindo os cantos dos pássaros deste lugar. Pássaros diferentes, com cantos tão lindos que fazem cócegas em seus ouvidos, te relaxam, te dão sono, de tão em paz e tranquilo que você vai ficando. Você repara que em um canto mais adiante existem várias florzinhas, lindas e coloridas. Em torno dessas flores voam borboletas, para lá e para cá. Você observa o voo delas. Uma delas vai chegando mais perto de você. Mais pertinho. Mais pertinho. Mais pertinho. E você percebe que o que achava ser borboleta, são seres diferentes. diferentes. Conforme ela vai chegando perto de você, você percebe que na verdade, são fadas. lindas. Lindas fadas. E ela vai chegando perto de você e você consegue ver melhor os seus detalhes, as suas características. o seu tamanho, a sua cor. Visualize a fada na sua frente agora, ficando suspensa no ar, voando bem na sua frente. Que cor ela tem? Qual o seu tamanho? Qual a cor do seu cabelo, dos seus olhos? A cor das suas roupas, das suas lindas asas? Quais os desenhos ou formato dessa asa? Como é a varinha que ela traz em uma de suas mãos? Você repara em cada detalhe dela. Depois de um tempo, ela começa a te dizer. Olá! Eu sou a fada do sono. A voz dela é suave. Doce. Serena. Tranquila. E te passa muita paz e muita calma. Ela continua a falar. Eu estou aqui para te conceder três pedidos relacionados ao sono. Você pode pedir o que quiser. Então, você fica muito animado porque já estava com muito sono. O seu corpo está cansado. Sua mente está exausta. E você precisa descansar. A fada do sono chegou no momento exato. Você começa a pensar em tudo o que pode pedir a ela. Tudo relacionado ao sono. Ela lhe diz. Diga-me. Qual o seu desejo de número um? Qual o seu desejo de? E você pensa. Pensa. E você chega numa conclusão. E diz a ela. Eu quero uma cama agora. Mas não quero qualquer cama. Eu quero que você me dê agora a cama mais macia e confortável do mundo. A fada sorri. E com um aceno, ela diz. O seu desejo número um é uma ordem. Então, a fada se afasta um pouquinho de você. Começa a bater suas asas em movimentos suaves. Suaves. E vai para lá e para cá. Procurando alguma coisa. Depois de um tempo mexendo suas asinhas, ela diz. Encontrei o local perfeito. Então, a fada começa a mexer sua varinha de forma muito suave. Muito calma. Os movimentos de sua varinha te acalmam. Te tranquilizam. Te relaxam. A cada movimento da varinha da fada do sono, saem dela estrelas brilhantes de vários tamanhos. E uma luz mágica acompanhando cada uma delas. A luz e as estrelas começam a crescer, crescer, indo para uma direção em um local próximo à fonte de água. E então, a luz vem crescendo e se transforma em uma enorme cama. A cama parece super confortável e do jeito que você imaginou. Até melhor. A fada diz para você subir e se deitar. É a cama mais confortável que você já viu. Maravilhosa. Sorceria Eles te abraça. Te abraça. Te envolve e te deixa completamente confortável. E então, a fada pede para que você pense no seu desejo número 2. Você pensa... E você de repente decide. Você diz para a fada que quer que o ambiente ao seu redor se torne o mais agradável possível para as melhores horas de sono da sua vida. A fada novamente sorri e com um aceno ela diz... O seu desejo número 2 é uma ordem. E mais uma vez, ela começa a mexer sua varinha de forma suave, muito calma, com movimentos calmos, relaxantes, tranquilizantes. A cada movimento da varinha da fada do sono, saem as estrelas, as luzes, estrelas de vários tamanhos. E a luz começa a crescer, 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 ocupando toda a floresta encantada, tomando conta de tudo à sua volta. E quando a luz some, você percebe que o silêncio está perfeito. A luz está perfeita. Somente os sons mais relaxantes restaram na floresta. E somente uma luz suave, do jeito que você gosta de dormir, está ao seu redor. O ambiente está perfeito para o seu sono. Bem do jeito que você mais gosta e consegue dormir. Você está extremamente confortável na sua cama macia. E extremamente relaxado. Em paz. Tranquilo. Já está com sono. Já está pronto para dormir. Mas então, a fada surge novamente bem na sua frente e diz. E então, qual será o seu desejo número 3? Então, você pensa e toma uma decisão. Você diz a ela que quer dormir agora e ter a melhor noite de sono da sua vida. um sono revigorante, profundo, que vai te recuperar completamente. Um sono que vai recuperar todo o seu cansaço, todo o seu sono atrasado. Em que você terá sonhos maravilhosos, lindos. E alguns sonhos, inclusive, te trazem respostas para questões que você anda tendo. E amanhã, você acordará com a energia totalmente renovada. Você pede para ela um sono perfeito. E então, pela última vez, a fada sorri. Agora, um sorriso ainda maior. Acena novamente e diz, seu desejo número 3 é uma ordem. Foi ótimo atender seus pedidos. E então, ela se posiciona bem na sua frente e começa a mover sua varinha em movimentos suaves, relaxantes, bem tranquilos, que te acalmam e dão paz. Ela vai mexendo, mexendo, mexendo. A luz da sua varinha e as estrelas que saem dela vão crescendo, indo dessa vez até você. Entrando em você, entrando em você por todas as partes do seu corpo, principalmente pela sua cabeça. E quanto mais a luz e as estrelas vão entrando em seu corpo, com mais sono você vai ficando. Você vai ficando hipnotizado pela fada e pelos movimentos da sua varinha. Vai ficando com sono, com sono. E você precisa fechar os olhos, pois não aguenta mais ficar acordado. E então, você se entrega ao sono. Agora, é hora de dormir e descansar. Você se entrega para um sono profundo, revigorante, relaxante, transformador. O sono toma conta de cada pedacinho, cada célula do seu corpo. Você se sente seguro, tranquilo, em paz, em um relaxamento profundo. Você permite que durante esta noite o seu corpo receba cura enquanto você dorme. Você permite que os seus sonhos sejam leves, agradáveis. E que te tragam mensagens e insights importantes para te ajudar nos próximos dias. Este é o seu momento de descanso. Bom 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 descanso. Amém. 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 Amém.